É a rosa, menininho! É rosa, menininho! É rosa,pler é rosa, ali, é rosa, cá! É rosa,pler é rosa, menininho! E venham pro lado de cá! Ô menino, a prefeita que só faz coisa boa pra cidade tá aqui de novo, é O povo tá querendo ver o trabalho dela na prefeitura É rosa neles E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles É rosa aqui, é rosa ali, é rosa cá E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles É rosa aqui, é rosa ali, é rosa cá E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles Aí como é que é? Os adversários já tão mentindo, tão falando besteira De novo, é? Ô menino, aqui não tem perseguição política não Aqui não tem boycote não Aqui a gente deixa ela trabalhar É rosa neles! E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles É rosa aqui, é rosa ali, é rosa cá E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles Abrace essa rosa e venha pro lado de cá Então já sabe, quem cuida da cidade é ela É o rumo certo, é o caminho seguro É a certeza de que ela vem pra arrumar a casa Cuidar bem da gente, fazer coisa nova Vamos embora, vote rosa e tome rosa, é rosa neles É rosa aqui, é rosa ali, é rosa cá E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles Abrace essa rosa e venha pro lado de cá E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles É rosa aqui, é rosa ali, é rosa cá E pegue rosa e tome rosa, é rosa neles Abrace essa rosa e venha pro lado de cá E no dia 2 de outubro já sabe, é rosa deles É rosa alma com a força do povo Vem sua vice da Yara Gadeira trazendo a força da juventude É Rose!